Prepare-se para mergulhar em um mundo de adrenalina e terror. Se você é um verdadeiro amante dos jogos de suspense, você não pode perder o que temos para mostrar hoje. Prepare-se para mergulhar em um mundo de adrenalina e terror. Se você é um verdadeiro amante dos jogos de suspense, você não pode perder o que temos para mostrar hoje. Apresentamos Resident Evil 6 para Xbox 360, disponível em duas versões, LT 3.0 e RGH. Com uma jogabilidade envolvente e gráficos de tirar o fôlego, este clássico da franquia promete horas de diversão para os gamers mais exigentes. Escolha a opção de desbloqueio que melhor se adequa ao seu console, LT 3.0, RGH, ou STAG, RGH DVD. Garanta já o seu e entre de cabeça nessa aventura emocionante. Certifique-se de selecionar a destrava correspondente ao seu console no momento da compra. Lembrando que os jogos não funcionam em consoles bloqueados, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Além disso, para jogos online, é necessário assinatura da Xbox Live Gold. Não perca tempo. O link para adquirir o seu Resident Evil 6 está na descrição abaixo. Deixe seu like, comente o que achou do vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E para ficar por dentro de nossas ofertas e novidades, confira também o link para o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Viva a emoção de Resident Evil 6 agora mesmo! Tchau! 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 Tchau!